A posição é legal, invadiu o cara a cara, batida por baixo! É do Nova Venecia, Patrick! Kobayashi Olha o Nova Venecia com o Dodô, chegou no fundo, faz o cruzamento, olha o gol! Gol! Aí o Leomi já retoma a bola para o Estrela, deu bobeira, perdeu no campo de ataque, vem o Nova Venecia, o cruzamento para a área, buscando o Patrick, o toque! Gol! E o Dodô vem pela direita, olha para a área, vem o cruzamento, o Patrick! Gol! Gol! Curtinho, Cunhã, na linha de fundo, o cruzamento para o Patrick! Gol! Que boa bola para o Jairo, desce o Nova Venecia com o perigo pela direita, o Jairo já encarou a marcação, fez o passe pelo meio, Luquinhas na tabela com o Jairo, cruzamento para trás, olha o gol do Leomi! O Patrick! A tabelinha que veio pela direita! Na tarde de hoje, vem Bonani para a bola, é o escanteio, é o primeiro escanteio do jogo, bateu no primeiro posto, teve o Cassinho, olha o gol! Gol! Vamos ficar de olho ali, ficar de olho para ver quanto tempo de acréscimo, voltou ali, a bola nos pés do Boá, no bico da Grande Ara, levantou, bateu, vai marcar, bateu! Gol! Opa! Opa! Lanusa, Marina, Milena e fora as crianças, né? Vibrando e acompanhando o futebol, olha o Nova Venecia dentro da área, o Patrick e o marca-pênalti! Vem novamente ali o Nova Venecia! É 3 a 0, busca o quarto gol, o Nova Venecia fez o lançamento ali, escorou de cabeça, tirou o goleirão! Quase que novamente mar... Para o meio? É, não teve falta não, deu vantagem! Olha o Leão chegando agora, no giro! Saiu o Patrick, fez muito bem o pivôzão aí! 29! Olha o Bonani, fez o passe, a bola em profundidade, olha o Leão chegando por baixo, pênalti! Olha a bola com o Nova Venecia, olha pode pintar a Dodô, vai no fundo, vai fazer, vai cruzar, cruzou, chegou! Na primeira rodada da Copa Espírito Santo, onde o Rio Branco também começou, olha a falta aí, Frank, também começou a vir no placar, logo no início do... O Rio Branco, olha, veio até o ataque! Olha agora o Nova Venecia chegando, dominou, traz aqui, Carlos Vitor na entrada da área, passe mais atrás, Luquinhas bateu pro gol! A bola vai chegando pro Luquinhas, Luquinhas bateu o passe ali pelo meio, a tentativa de a tabela entregou pro Carlos Vitor. O Patrick aberto na esquerda, dentro da área, saiu o goleiro, o Maguinho põe o Barjo, pegou! Até encarregado aí, dessa questão extracampo também, essa partida. Olha o Nova Venecia, rouba no campo de ataque, Patrick, a enfiada de bola pro Artula na esquerda, o ministro respondeu, que tá dando ideia pro Nova Venecia. Mas vamos deixar essa brincadeira pro segundo tempo, né? Vamos ver o palpite do torcedor, que o Nova Venecia vem pro ataque, Dodô, arriscou de fora da área, bola! Saiu à direita, só tiro de meta, TVE! Eita, Jairo, jogador que jogou todos os jogos do Nova Venecia, desde o início. Mais de 35 partidas! 2x1, merecido até pelo primeiro tempo que ele fez, agora foi superior, depois de começo ruim. Vamos lá, Moreno, vamos ver o palpite aqui, pega mal! Voltou novamente, pai do garoto, Patrick. Patrick doar, 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 pra trás, Dodô, chegou atrasado, 4x4, pode pintar, pediu o Lio. Aí, defesa do Nova Venecia, afastou. Muito bem, tava bem o CTE, mas não teve jeito, não teve jeito. Vamos tentar de tudo aqui, volta novamente ali o time. Seu bicho, olha o tardo, pôr o lato, pôr o Lato, pôr o domingo, pôr o botinho. Pôr o Lato... Uma tocada, olha aí, o Jôles limpou ali, tentou e pênalti. Saída, tem a passagem, preferiu a individual, levantou o Patrick de cabeça, Afonso! Contra, escanteio pela direita, 15 na bola, cobrou, o desvio para o gol, Patrick Ritter! Bate para frente o Paulinho, recuperação do América na área, Patrick emendou para o gol, Patrick Ritter! Pesa do goleiro do americano, que chute do Patrick! Balança o corpo, pisa na bola, tocou na área, para o Patrick, posição legal, devolveu o Marquinho para o gol, Patrick Ritter! Uma com o Marquinho, o amendoim, não está dando uma, olha o Patrick dovidando, o autor do gol, colocou... ...na direção do Agu, os dois que participaram do segundo gol do América, gol, a bola na frente, Patrick, liberdade, adiantou, invadiu, bateu para o gol! ...tava colocado ali pelo penâmbio, a Marta Jones, tentou fazer o giro, dirigiu no Jones ali, dá de calcanhar... ...música... ...jogador de 21 anos, gelada pela América, a bola tenta com o Patrick, a gente já liga rapidamente com o Diego, faz bom passe, o campo está aberto! ...ele encontrou o Patrick, encara a marcação, devolveu para o Diego Leandro, bonito giro do Anderson Quinzel, pariu tudo, estipou no comando, Patrick girou, bateu para o gol! ...segue de volta, a gente está mais atrás com o Marquinho, passe bloqueado, ele consegue novamente o toque mais a frente com o Patrick, passou no medidor! ...segue de volta, sem dúvida, Anderson Quinzel, e a movimentação na área, Patrick! ...mais uma recuperação do Américo no cerebral, Patrick, solta para o Diego, devolveu Patrick, bateu o Afonso, pegou sobre o Afonso de novo, Martinho bateu para o... ...música... 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.